Oi, todo mundo! Uau! Essa é uma forma divertida de acordar. Assistindo filmes, quem pensaria nisso? Só Jesus podia pensar nisso. E durante os filmes eu vou dar uma parada e fazer uns comentários para que durante o filme vocês tenham os temas acordados nos seus corações. Para vocês sentirem assim, oh, é! Isso que é importante. Isso que eu preciso de voltar a minha vida para. É nisso que eu preciso me focar para ser feliz, em paz e alegre. Então, esses filmes são realmente uma ferramenta de ensino. E são muito práticos para a gente que quer viver esse maravilhoso guia do Espírito na vida. Eu sei que alguns de vocês assistiram o último filme comigo chamado O Homem de Deus, onde a Anatórias estava visitando as pessoas durante a semana. Elas estavam tão inspiradas. Eu vi um monte de reflexões. Oh, meu Deus! Muito obrigada por mostrar um filme de um cara tão humilde, um homem devotado à prece, um cara de mente tão simples que tem o seu foco em Deus e que realmente tenta servir Jesus da melhor forma que ele podia, momento a momento. Não interessa em que circunstâncias esteja. E hoje eu vou mostrar para vocês uma mulher de Deus. Eu vou mostrar para vocês uma mulher que tem um monte de força, que foi criada com essa ideia de que Deus é muito importante. Você deve pôr Deus primeiro em tudo o que você pensa, diz e faz. E onde Nectórias foi um padre, essa mulher, seu nome era Mahalia Jackson. Mahalia Jackson. Ela é uma das mais famosas cantoras evangélicas da história. Ela tinha uma mente muito forte e sem compromisso, descomprometida. uma mulher descomprometida, que basicamente ia a fazer preces e não ia se comprometer com as tentações desse mundo. E porque ela não se comprometia, ela tinha essa linda voz. Uma voz grandiosa. Quase uma voz vinda do paraíso. É difícil de acreditar que uma mulher podia ter uma voz tão forte, como a voz de mil anjos. E ainda assim, ela tinha as mesmas tentações normais do mundo, por dinheiro, por fama, por propósitos que o ego iria usar. Mas ao invés disso, ela escolheu usar para amor, para cura, e eu diria que ela usava para igualdade. Vocês sabem, igualdade é uma coisa que o ego não sabe nada. Porque todos nós somos iguais na presença de Deus. Deus ama todos nós igualmente. Porque Deus ama Cristo como um. E agora, as crianças de Deus, e nós podemos dizer que nós todos somos crianças de Deus, somos iguais. Nós somos absolutamente iguais. Não tem ninguém à frente, não tem ninguém para trás. E todos nós temos igualmente presentes para dar. No sentido que nós estamos dando presentes, nós estamos dando presentes da luz que nós somos. Então, todos os presentes, mesmo que eles pareçam ter diferentes formas, nesse mundo, eles todos vieram da luz. Eles foram inspirados pela luz. Então, esses presentes nos ajudam a lembrar nossa verdadeira identidade como luz, como Cristo. Então, para te dar uma pequena cena do que era a Mahalia Jackson, porque ela vai ser o nosso modelo total hoje, modelo inteiro, uma mulher de Deus. Ela nasceu em 1911. Em New Orleans, Nova Orleans, eles chamam de o sul profundo dos Estados Unidos. E no sul dos Estados Unidos, eles são conhecidos pelas lutas que eles têm com igualdade. Afinal, Mahalia Jackson é uma mulher negra, nascida em 1911, que passa por desafios e tentativas do que seria o mundo do ego. O mundo do ego é um mundo de desigualdades, desigualdades baseado em raças, em etnias, no seu passado econômico, nas finanças, nos antecedentes socioeconômicos, nos seus atributos físicos e de beleza. O ego vai usar todas essas coisas, suas capacidades e habilidades. O ego vai usar isso para convencer a sua mente que estava dormindo, de que você é diferente de todos os outros. Então, o ego sempre enfatiza as diferenças. E o Espírito Santo simplesmente diz, não, você é o Cristo perfeito. Você é o perfeito filho, criança de Deus. Você sempre foi e você sempre vai ser. E você foi criado como o perfeito amor. Então, não tem nada que você realmente possa fazer para mudar o amor e a inocência que você é. Você pode sonhar que você não tem valor, mas de verdade, você vale. Você pode ter sonhado que você não é o suficiente. Mas você é o Cristo, e o Cristo é tudo, todas as coisas. Então, não interessa o que aconteça aparecer no sonho, não é uma realidade de forma alguma. E a luz de Cristo é a realidade. Então, simplesmente, a gente pode dizer que o único propósito nesse mundo que vale a pena se preocupar é o perdão e a limpeza das ilusões na sua mente. para que você possa ver com a visão de Cristo. E a visão espiritual não é com os olhos do corpo. A visão espiritual é pura luz. Então, quando você perdoa de uma forma profunda, você se torna consciente da luz. A luz de Deus, a luz de Cristo. Então, a Mahalia Jackson, ela cresceu no sul e também no sul, também tem algumas pessoas com o espírito devoto, no sentido de ser cristãos devotados, que deram suas vidas para ficar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, cantando, sons para louvar a Deus, músicas gospel, e sentindo o Espírito Santo, que às vezes eles chamam de fantasma sagrado. O Espírito Sagrado está em mim. E a Mahalia, ela tinha o Espírito Sagrado nela. Com certeza, ela não tinha apenas consciência do seu chamado para Deus. Ela estava um passo adiante que era de voltar a sua vida para ser a expressão da sua devoção a Deus. Então, mesmo que ela tenha nascido em 1911, eu podia dizer que as suas décadas mais importantes, quando ela realmente deixou aquela voz explosiva vir para fora, em adoração a Deus, para a glória de Deus, aquelas décadas foram os anos 40, os anos 50, Então, por umas três décadas, o Espírito vai ser uma explosão da sua bela voz para todo o mundo. E também a gente não pode classificar ela apenas como uma cantora, porque também ela era tão envolvida com igualdade, ela acreditava de verdade que dentro do seu coração que todo mundo era igual. ela ia em comícios políticos, em comícios de direitos civis nos Estados Unidos durante os anos 60. E tinha muitos líderes de direitos civis, incluindo o Martin Luther King, a quem eles falavam sobre igualdade. e igualdade é algo que vem de Deus. É como os nossos direitos de nascença, ser iguais entre uns e outros. Porque realmente Deus nos criou como o mesmo. Então, mesmo que nós temos diferentes personalidades, nós somos diferentes personagens, ninguém é melhor, ninguém é pior. Então, nessas décadas, a Mahalia Jackson começou a cantar e a gente vai ver no filme que ela fica na verdade do seu chamado. Ela recebe diferentes tentações, como fazer teatro, cantar blues, fazer músicas crossover. Eles chamam cantores crossover que eles se movem em diferentes estilos. Mas, basicamente, ela era tão devota a Deus que ela não estava interessada em se mudar entre nada mais. Ela não vai crossover, ela não vai ultrapassar nenhuma outra, não vai passar para mais nada porque Deus era o suficiente. Porque sua devoção era a Deus. E ela também, como vocês vão ver, ela tinha bastante influência na sua infância por sua tia. E a sua tia também era na verdade uma real devota de Deus, uma mulher de Deus. Eu diria que eu desejaria que todos nós tivéssemos tias como essa. Tão devota a Deus quando a gente é criança que elas simplesmente compartilhem com a gente quão importante que é. Seguir o seu coração, seguir a sua alegria e servir Deus de uma forma profunda, da forma mais profunda que você pode. E isso é a nossa satisfação. Isso é onde a gente encontra tudo o que a gente está procurando. Então, a gente também vai ver que diferente do filme O Homem de Deus que era um padre devotado, sua vida inteira, Mahalia Jackson, tem uma vida que vai envolver relacionamentos, relacionamentos românticos. Então, eu sei que para muitas pessoas isso é importante. Vocês vão ver o Homem de Deus opa, que cara humilde, que homem humilde e confiável. E ele era um padre a maioria, a maior parte da sua vida. Mas agora a gente vai ver por uma mulher de Deus que ela vai por um casamento e daí ela tem outro relacionamento depois do seu divórcio, depois ela acaba tendo um segundo marido. E daí a gente vai ver ela enquanto ela se move entre relacionamentos. Porque tudo que nós sabemos é que o curso em Milagres é um dos caminhos onde Jesus nos ensina a perdoar através dos seus relacionamentos. Onde os relacionamentos que você tem são espelhos. do que você tem na sua mente. Então, não existe relacionamento que não seja importante. Cada relacionamento único que nós temos está nos ensinando alguma coisa muito valiosa que nós precisamos para entender que nós somos o Cristo. Os relacionamentos refletem nossas crenças inconscientes que a gente ainda está se segurando está se apegando. E inconsciente obviamente significa fora da nossa consciência. Então, nós temos que ser gratos por esses relacionamentos. Jesus nos diz que temos que estar cheios de apreciação e gratidão e daí ele continua dizendo que essa era a única coisa que você deveria sentir por qualquer relacionamento apreciação e gratidão. Porque ele diz que todos esses relacionamentos são oportunidades para estender o amor ou entender que tem um chamado para o amor. E quando você responde o chamado de amor com amor ao invés de defesa ou ataque quando você responde o chamado de amor com amor você se dá conta que você é o amor. Essa é a forma que você entende que você é amor dando o amor que só quer brilhar através do seu coração. Então, esse filme vai mostrar todo o tempo desde a infância até a vida adulta da Mahalia Jackson e alguns de vocês que estão familiarizados com o Martin Luther King Junior que homem fantástico. Ele era um ministro reverendo um pastor ele falava em nome de Jesus em nome do amor em nome da igualdade e o Martin Luther King era um homem que foi inspirado pelo Mahatma Gandhi que viveu um pouquinho antes do Martin Luther King e amava como Mahatma Gandhi lidava com a não violência e igualdade e ele também era um ministro bem famoso e amigo da Mahalia Jackson não está no filme mas alguns de vocês sabem como Martin Luther King Junior tinha um dos seus discursos mais famosos em Washington DC que começava eu acredito num sonho e eu quero dizer que esse discurso foi entregue com tanta paixão I have a dream como eu tenho um sonho se sabem que coisa ele tem uma paixão maior e quem é a mulher atrás do Martin Luther King é a Mahalia Jackson vai lá Martin Conte sobre esse sonho não fique agradando as pessoas não se comprometa mesmo que está sendo televisionado para centenas e milhares de pessoas diga para elas sobre o sonho e eu posso sentir Jesus agora mesmo dizendo não jogue pequeno não jogue como um ser humano você é filho de Deus eu quero que você haja como um filho de Deus brilhe como uma criança de Deus Jesus é como se estivesse usando a voz do Martin Luther King você é o sonhador do sonho e não esqueça disso isso era o que Jesus estava dizendo através do Martin Luther King você é o sonhador dos sonhos e nesse filme nós vamos ver que a Mahalia Jackson tem essa força gigante essa super energia e enorme devoção e ela realmente vai apoiar Martin Luther King Jr e na verdade o Martin Luther King Jr vai apoiar ela esse é um lindo exemplo de um relacionamento santo sim a Mahalia Jackson vai se casar e o Martin Luther King é casado é casado com a coreta Mahalia Jackson foi casado seu primeiro marido foi Isaac e o seu último marido foi o Sigmund e ela tem uma super companhia poderosa e ardente entre os dois maridos e ele é como um pastor e vocês vão ver alguns sermões rolando no filme meus comentários vão ficar um pouco como sermões só desfrutem se eu começar a falar com Martin Luther King e canalizar o Martin Luther King hoje bom isso é só para o desfuro e a alegria de todo mundo porque eu admirava o Martin Luther King eu sou um super fã dele e do Gandhi eles eram meus heróis quando eu crescia e agora eu tenho que canalizar eles porque nós somos o mesmo de qualquer forma então você pode ser qualquer personagem que você quiser em qualquer momento você pode atuar como a Marilyn Moore se você quiser ou James Dean mas realmente a luz em você que brilha através de você e isso que realmente importa porque essa luz é extremamente importante então nós temos alguns temas todos vocês votaram por esses temas que estavam ouvindo para o filme de hoje e o primeiro tema é sempre se lembrar qual que é o propósito esse não é um propósito legal sempre lembrar qual é o propósito tente lembrar qual é o propósito o mais que você puder até quando você é tentado pela sua mente para focar em detalhes ou focado em planos cada no que vem do futuro ou do que aconteceu no passado eu posso ver porque que vocês votaram esse como o número 1 isto está vindo de Jesus Cristo do coração sempre lembrar qual é o propósito número 2 saber que tem um plano maior acontecendo funcionando quando você começa a se sentir depressivo ou raivoso ou quando você começa a se sentir para baixo sempre lembre que tem um plano maior acontecendo até quando você não está conectado na consciência com atenção no Espírito Santo o Espírito Santo ainda está trabalhando até quando você se sente um pouco triste ou desorganizado quando você se sente um pouco louquinho um pouco confuso insano Jesus não para de trabalhar para você você pode não estar consciente disso mas os anjos trabalham todo o tempo para você tem milhares centenas de milhares de anjos trabalhando para você e o ego é o único que trabalha contra você ou seu verdadeiro ser ele está tentando te manter longe de conhecer quem você realmente é o terceiro é ser um trabalhador de milagres livre de compromissos e a marralha vai te dar um super empurrão para isso se você pensa que é um pouquinho sabonete se você acha que está um pouco em cima do muro ponha os olhos na marralha hoje ela vai para isso ela não vai ser parada por nada e ela vai ficar forte nisso e é aí onde a gente precisa fazer para ser um trabalhador de milagres ela usa fé nós precisamos manter a fé viva precisamos manter o fogo ardendo talvez a gente precise ouvir mais músicas gospel a gente podia pôr a marralha Jackson nos nossos iPods talvez na nossa lista do Spotify nós precisamos explodir a voz do amor quando a gente se sentir um pouquinho triste ou distraído vamos deixar explodir a voz do amor e lavar tudo isso para fora e a marralha é perfeita para isso ela é muito boa nisso ela vai pôr tudo isso para fora de uma forma perfeita próximo número 4 deixe o amor tomar conta de todas as coisas e nós ouvimos o amém do coro amém sim nós vamos deixar o amor tomar conta sobre todas todas as coisas não algumas coisas nós vamos deixar o amor tomar conta de todas essas coisas porque nós queremos ser felizes e nós sabemos que quando o amor lidera nossas vidas e o amor vem para nós nos guiar vamos deixar o amor nos elevar e levar para o amor isso que todos nós queremos e que nós oramos com os nossos corações e finalmente o número 5 eu sei que vocês vão gostar disso ousar cantar a canção do meu coração a linda diz sim eu estou esperando por esse filme já está na hora minha mente entrou na fila faz um tempo hoje é meu dia eu vou ousar cantar a canção do meu coração e com a finalidade de conseguir isso você vai começar a cantar as canções que o ego tenta rejeitar esse ego vai dizer você pode fazer um monte de dinheiro com canções do coração você pode ter um monte de posses vai ter um monte de coisas que esse mundo vai te oferecer se você cantar as canções do teu coração e nós sabemos disso porque a Barbara Streisand mostrou isso pra gente outra cantora de Deus Celine Dion eu ouvi ela depois que ela foi diagnosticada com uma doença incurável mas nós conhecemos a Celine verdadeira seu coração vai longe como no Titanic não tem nada que possa parar o amor o seu coração o amor continua não interessa o que o mundo possa fazer pra isso e apresentar pra nós então eu acho que vocês vão realmente gostar sabe esse não é tão intenso quanto o homem de Deus então dessa vez pegue o teu tapete mágico e planeje viajar dando voltas em volta deles hoje você pode ir lá pra cima das nuvens e descer e vocês vão ver que ela vai passar por um monte de coisas mas ela tem uma força e daí vocês vão começar a sentir nossa ela não vai cair por qualquer coisinha ela vai só continuar pondo sua voz pra fora e cantando pra Deus toda essa viagem e Mahali quando ela era uma garota ela tinha um pouco de orgulho e daí a tia dela vem e chuta o orgulho dela fora e ela então pode realmente ir diretamente pra Deus por isso que a gente precisa de tias como essa que nos apontam pra direção certa e nos deixa ir diretamente pra Deus então desfrutem desse filme e eu vou surgir e visitar vocês durante o filme e eu acho que vocês vão ter uma sensação quentinha nos seus corações com esse filme porque toda vez que a gente vê a força e sua devoção livre de compromissos nós vamos começando a entender que a gente não tem que agradar pessoas com isso nós vamos atrás de Deus e a gente não vai olhar pra trás nós não vamos ficar questionando nós vamos diretamente pra Deus ok desfrutem do filme do filme do filme do filme Obrigado.